O time do Verdão espera vender o Danilo por 137 milhões de reais. Essa é a grana que o time do Palmeiras pensa em arrecadar, vendendo, portanto, esse grande jogador de meio de campo, que eu vou te falar, é uma das pérolas do futebol brasileiro. O Palmeiras está com grandes nomes, não é? O Hendrick já foi vendido aí, agora tem o Danilo, tem também aí um outro garoto que talvez possa ser negociado, o Vasco está afim dele, mas o Gabriel Menino, o time do Palmeiras recusou a oferta do Vasco, mas, por enquanto, o Danilo é quem pode deixar o time. Tem algumas expectativas e essa é a expectativa do time do Palmeiras, vendê-lo por até 130 milhões, 137 milhões de reais. É uma grana muito boa, que seria muito bem-vinda para os crofres do Palestra Itália. Até porque o Palmeiras precisa de mais dinheiro para o projeto deles esse ano e a venda do Hendrick ainda não está disponível, esse dinheiro não chegou ainda. O Danilo tem 80% do seu passe pertencente ao Verdão. Então, vendê-lo agora é trazer muito dinheiro para o cofre do Palmeiras, para todo o projeto que o time tem para esse ano de 2022, que pensa também em se reforçar com mais contratações, inclusive também no meio de campo, trazendo mais uma peça aí fundamental para a equipe do Verdão. A gente, lógico, vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, ver o que pode acontecer aí com a expectativa da saída do Danilo, portanto, do Palmeiras. Ele que chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, um dos últimos amistosos pelo Tite. Acho que não foi aproveitado, o Tite deveria ter colocado ele para jogar, alguma coisa do tipo. Mas, bom, pelo menos esteve lá na Seleção Brasileira, teve uma experiência, né? E é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, o Danilo, que sempre que atuou pelo Palmeiras esse ano, desequilibrou, fez a diferença. E é um dos grandes nomes do que o Tite.